Olá pessoal do YouTube, tudo beleza? Legal! Seja bem-vindo a mais um tutorial do canal Videoplay E o tema desse tutorial é referente a como criar partições em seu HD Digamos que você queria formatar sua máquina e você está preocupado com seus arquivos importantes Que não quer perder, pois vou lhe mostrar uma solução para não perder seus arquivos Às vezes quando você vai formatar seu computador e tem muitos arquivos E naquele momento não tem onde guardá-los rapidamente Seu pendrive tem pouco espaço, enfim Vamos lá para essa dica muito útil para alguém que precisa de algo assim, beleza? Vamos lá então Vamos abrir aqui a máquina virtual Vamos lá em iniciar Depois em computador Botão direito em cima E em gerenciar Vai aparecer essa janelinha aqui Gerenciamento de computador E lá na penúltima Opção gerenciamento de disco Você dá um clique Vai aparecer essa janelinha aqui E vai aparecer essas informações aqui do disco C Lá no final aparece o espaço livre 341,87 GB Ok? Com o botão direito em cima dessa telinha aqui Botão direito E vem aqui em diminuir o volume Você espere um pouco Que vai mais ou menos uns dois minutinhos Para poder aparecer uma janelinha aqui Vamos lá, vamos aguardar então Ok? Então apareceu aqui E agora vamos abrir a calculadora Para a gente fazer aqui uma continha pessoal Que é o seguinte Que 1024 é o total de 1 GB Eu vou criar aqui uma partição de 110 GB Só para vocês verem como funciona A gente vai fazer aqui uma continha de 1024 Vezes 110 GB Que vai ser o total de 112,640 Ok? Vamos colocar essa numeração aqui No lugar desse azulzinho aqui Vamos lá 112,640 640 Aí você vem aqui em diminuir o volume Aguarde mais um pouquinho Ok pessoal Voltei aqui Demorou cerca de dois minutos E vai aparecer Essa janelinha aqui Com totalidade aqui 110 GB E vai ter Essa telinha preta aqui em cima É porque ela não está ativada ainda Vamos só conferir aqui Para vocês verem Olha aqui Só aparece Descolocar o C Não aparece mais outra unidade Nenhuma aqui Vamos aqui minimizar E vamos ativar ela agora Se eu quisesse criar aqui Mais Mais uns 40 GB Mais ou menos Para juntar com esse aqui De 110 Para completar 150 Aí eu teria que fazer O mesmo processo aqui Botão direito aqui em cima Da unidade C Diminuir volume Vamos aguardar aqui Mais um instante Só lembrando aí pessoal Para poder juntar aqui Com esses A quantidade aqui de GB Que você acabou de criar Tem que Eles tem que estar preto ainda Tá pessoal Porque senão Vocês não vão conseguir Juntar Os GB Que você está criando Novamente Bom pessoal Apareceu aqui novamente E agora vamos fazer Criar mais um pouco Aqui pessoal Vamos pegar aqui A calculadora aqui novamente Vamos ficar de olho Aqui nessa numeração Que está aparecendo aqui Acho que é 18 mil 18 mil Ok então Vamos lá Vamos fazer aqui A quantidade de 1024 Vezes Vamos colocar aqui 20 Vamos ver Quanto vai dar 20 GB Deu 220 20480 Passou desses 18 aqui Vamos diminuir um pouco 1024 Vezes 10 Deu a quantidade Aqui de Ou melhor Vamos aqui Mudar aqui a conta 1024 Vamos colocar 15 Vezes 15 Vai ser um total De 15.360 Vamos colocar aqui 15.360 Ok Vai ser 15 GB Aqui Aí vai ser um total Aqui de Tem 110 aqui Mais 15 Vai dar 1025 Ok Vamos lá então Diminuir Aperta aqui em diminuir Aí ele vai juntar Com isso aqui pessoal Dos 110 Aí vai Já vai mudar Para 125 Ok pessoal Apareceu aqui pessoal Agora aqui ó Agora tem um total Estava 110 agora a pouco E agora está com 125 GB Ok Beleza então Agora vamos ativar Esta unidade Vamos só conferir Novamente Lá em Computador Está aqui Vocês vendo aqui Que não tem nada Aqui ainda aqui ó Só tem um disco local só Mas vamos ativar ela agora Vamos com o botão direito Aqui em cima Da área Aqui dos 125 Botão direito Clique em novo volume Simples Avançar 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 novamente E aqui vocês colocam O nome aí Da unidade Que vocês querem Vou colocar aqui pessoal Arquivos HD Vou colocar esse nome aqui Aí vocês colocam Qualquer nome Que vocês quiserem Aí vocês cliquem Em avançar novamente Concluir Vocês aguardam um pouco Prontinho pessoal Está ativado Vocês fecham aqui Pode fechar aqui também Vou deixar aqui aberto Que eu vou fazer Vou ensinar vocês Como excluir Vamos lá em computador Novamente Para vocês conferirem Que apareceu E apareceu aqui ó Tem aqui 124 gigas Agora tem aqui A unidade Do disco C E a unidade Que a gente acabou De criar aqui Está aqui o nome Que é Arquivos HD Vocês abrem aqui Aqui ó Essa pasta Está vazia Vocês podem Jogar seus arquivos Nesta pasta aqui ó Vou só fazer aqui Um teste aqui Olha só pessoal Pode jogar os seus arquivos Dentro da pasta Vamos lá Novamente aqui Computador Olha aqui ó Está aqui os arquivos Aqui adentro Aqui ó Aí Aqui Aí funciona assim pessoal Se caso vocês quiserem Formatar sua máquina aí ó De repente Vocês Urgentemente Vocês querem formatar Sua máquina Os arquivos que está No disco local Vai ser Deletado todos E os que estão aqui Não vai ser Atingido nenhum Ok pessoal Por isso que fica mais seguro Vocês fazer isso aqui ó Vocês deixam Vocês colocam todos Os seus arquivos aqui Na unidade que vocês Criarem aí Está ok Aí os arquivos que estão aqui Vai ser somente Do sistema mesmo E aqui vocês colocam Aí os seus arquivos Preferidos Ok Vamos lá então Agora eu vou ensinar Vocês como excluir Esta unidade Vamos lá novamente Lá em gerenciamento Do computador E aqui a unidade Que a gente acabou de criar Para excluir Para excluir Vocês vem aqui com o botão Direito em cima Excluir volume Dá um sim Ela vai ficar novamente Ela vai ficar novamente preta Em cima do disco C Você vem Botão direito em cima E aperta aqui em Estender volume Avançar 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 Concluir Prontinho Prontinho pessoal Sumiu Vamos lá conferir Lá novamente Olha só Sumiu Agora o giga Que a gente Tinha acabado de criar Voltou novamente Para o disco local E assim Por diante Você pode fazer novamente A criação do disco local Usando os gigas Do seu HD Beleza? Do seu HD interno Ok pessoal? Esta é uma maneira melhor Segura De guardar seus arquivos Para que Eventuais Vocês possam Estar formatando Sua máquina E de repente Vai que tem Algum vírus Alguma coisa assim Tipo isso Vocês de repente Necessita formatar Sua máquina rapidamente Você fica preocupado Com seus arquivos Que estão Locados em seu HD Vocês fazendo isso Vocês conseguem Guardar seus arquivos Com segurança Em seu próprio HD interno Bom pessoal Por enquanto Era só isso Espero que vocês Tenham gostado Tenham entendido Das minhas explicações E brevemente Estaremos de volta Com mais Uma videoaula Para vocês Um abraço especial E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.